A gente trouxe aqui alguns objetos, vou tentar pegar aqui, pode ficar aqui e se posicionar. A gente sempre ouve falar muito, doutor Antônio, em alguns remédios, principalmente esses aços, né, que a gente toma todos os dias em casa, né, mas antes eu queria que o senhor falasse, por exemplo, tô aqui na minha mão, olha, chicletes, vários chicletes, todo mundo come isso aí, né, faz mal pro estômago, eu fiquei sabendo, eu queria confirmar com o senhor se essa informação procede ou não, é verdade, por quê? Olha, devemos, orientamos a evitar o consumo dessas substâncias, porque eles têm corantes, acidulantes, né, substâncias que geralmente irritam a mucosa do estômago, a parede do estômago, além de que geralmente eles são muito ricos em açúcares, então o açúcar em alta concentração, ele pode aumentar a osmolaridade, né, levando a hiperacidez no estômago e outras consequências. E aí a mesma coisa, vou botar aqui do lado do chiclete, o pirulito, doutor, olha, criançada adora, muito adulto também, né, tem adulto, eu tenho várias amigas aí que passam o dia todinho com isso aqui na boca, né, chupando esse pirulito. É, muito semelhante, porque o conteúdo, né, dos acidulantes, dos conservantes, são muito parecidos entre os diferentes, esses diferentes produtos. Então eles não ajudam, né. Doutor, e sabe aquele quando o estômago tá cheio, o senhor falou ali em balão, né, às vezes a gente exagera, come demais, e aí quando come demais, isso aqui vira praticamente uma mania, né, doutor. Olha, todos os dias a pessoa pega um copo desse com água, olha, e aí o que que faz, olha, coloca o remedinho lá, olha, todos os dias a pessoa quer tomar isso aqui. Isso aqui faz bem realmente pro estômago? Como é? Ajuda? Ajuda ou não, doutor? Dois cuidados em relação ao consumo dessas substâncias. Um é esse que contém ácido acetil salicílico, que é uma medicação agressiva pro estômago, embora possa dar uma sensação de alívio inicial. Aqui ele fica fervendo assim, doutor, e no estômago, como é o resultado? Isso, é semelhante porque ele, quando entra em contato com líquidos, né, ele se apresenta dessa forma efervescente. E o outro risco é que ele pode mascarar, então se a pessoa tem esses sintomas com frequência, e usa, alivia e ele deixa de procurar o médico por conta disso. Então ele pode mascarar uma doença mais séria. Então tá mascarando. O quando é que é normal, doutor? Às vezes a gente exagera realmente, né? E aí vai pra aquela festa, às vezes festa de Natal, né, ou uma festa, um amigo, um aniversário de um amigo. E aí, quando o estômago tá muito cheio, qual é o melhor passo? As pessoas também tomam muito aqui no Nordeste, principalmente, a questão do chá da laranja, que é uma receita antiga do tempo da vovó. Serve? Faz bem o estômago? É verdade que ajuda na digestão ou não? O melhor pra essas situações, né, se ocorrer ocasionalmente, até pode-se utilizar um antiácido, principalmente se já foi alguma vez orientada por um médico. Mas, uma alternativa é usar o mamão, a papaina. Porque o mamão tem uma substância de nome papaina que ele ajuda a digerir os alimentos, facilitando aquele desconforto, de sensação de cheio. E é mais barato, né, doutor? Então, no lugar desses remédios, mamão. Muito mais cheio, né? Precisa ali fazer a digestão rápida, um pouquinho de mamão. Certamente traz algum benefício.